Muito bom dia a todos! Vídeo Boletim Ondas do Sul, começando aqui, sempre fazendo um boletim agora um pouco mais tarde, porque a neblina tem complicado bastante as condições. Passo de Torres e Tramandei, condições bem semelhantes, tamanho de meio metro, Passo de Torres já sem neblina, Tramandei ainda com bastante neblina, por isso passamos direto aqui para Passo de Torres, onde a gente consegue visualizar melhor as ondas. Tamanho das ondas cabra com meio metro, temperatura da água em 18, 19 graus, sem corrente, vento nordeste, fraco, Passo de Torres e Tramandei. Agora passando para o Imbé, o Imbé bem mais aberto aí também, como a gente pode ver, meio metro também, formação bem parecida com o Tramandei, regular para surf. Agora Capão da Canoa, Capão da Canoa ainda com a neblina um pouco forte, mudamos aqui para Malvina e Tramandei, ainda bem complicadinho da gente ver também. Então condições gerais regulares para surf hoje aqui na Costa Gaúcha. Vídeo Boletim Ondas do Sul, conta com o apoio das marcas multinacionais aí como Bilabong Brasil, Eduardo Braga, que agora estamos com os testes e drives de todas as pranchas aqui no site Ondas do Sul e aqui no Parador Ondas do Sul, WebSul Telecom, parceria de longa data, August Lutter, do meu amigo Daniel e Escola de Surf Primeira Onda.